E aí, pessoal, continuando a nossa série de vídeos sobre lógica dos predicados, vamos fazer mais exercícios de tradução, onde eu vou traduzir proposições da lógica para o português e vice-versa. Então, se você quer aprender mesmo sobre lógica dos predicados, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Então, vamos para a primeira questão. Considere P de X como a proposição X fala russo e Q de X, X sabe C++, que é uma linguagem de programação. Escreva as sentenças em termos de P de X. E o domínio são todos os estudantes da sua escola. Como é que eu traduzo há um estudante na sua escola que fala russo e sabe C++? Vou colocar lá. Se há um estudante, então vou colocar Existe X, abre cochetes, P de X e Q de X, quer dizer, ele fala russo e sabe C++. Existe um nome da escola que ele fala russo e sabe C++. E se eu quisesse falar? Há um estudante na sua escola que fala russo, mas não sabe C++? É praticamente a mesma coisa. Vou colocar lá. Existe X, P de X, quer dizer, X fala russo e não Q de X, quer dizer, não sabe C++. E se eu quisesse representar a seguinte frase? Todo estudante da sua escola fala russo ou sabe C++? Quer dizer, alguma das duas coisas ele fala. Ou fala russo ou sabe C++. Como é que eu represento isso? Eu vou colocar lá, para todo X, só um parêntese aqui. Por que eu vou colocar para todo? Porque como o meu domínio são os alunos da escola, então esse para todo está dizendo o seguinte, para todo mundo da escola. Não é todo mundo do mundo inteiro, não é uma cidade inteira, não é um bairro inteiro. É só dentro daquela escola, só no escopo daquela escola que eu estou me referindo. Eu estou dizendo o seguinte, todo mundo desse meu escopo, todo mundo dessa minha escola. Eu vou colocar lá, P de X ou Q de X. Quer dizer, todo mundo da minha escola fala russo ou sabe C++. E se eu quisesse falar nenhum estudante da sua escola fala russo ou sabe C++? Aí eu posso colocar lá, para todo X, não é verdade que P de X ou Q de X. Quer dizer, para todo mundo, não é verdade que essa pessoa fala russo ou sabe C++. Quer dizer, como não é verdade para todo mundo, como isso vale para todas as pessoas, então eu vou dizer que ninguém, nenhum aluno dessa escola fala russo ou sabe C++. Agora só um parêntese aqui. Como eu tenho um não ali, eu poderia usar o demorgue que a gente já aprendeu na lógica proposicional e colocar lá, para todo X, não P de X e não Q de X. Quer dizer, eu estaria usando o demorgue que seria equivalente. Então lembrando, eu posso usar o demorgue se eu quiser. Por quê? Porque a lógica dos predicados, ela engloba também a lógica proposicional que a gente já viu. E agora, imagina que o meu domínio seja todas as pessoas da minha escola também e eu queira representar que alguém da minha escola fala hindu. Como é que eu represento isso? Eu vou colocar lá, existe X, quer dizer, existe uma pessoa, H de X. O que seria esse H de X? É o predicado para dizer que a pessoa fala hindu. Então existe X, H de X. A próxima, todos em minha sala são amigáveis. Como é que eu represento isso? Para todo X, H de X. O que seria esse H de X? Seria ser amigável. Essa pessoa é uma pessoa amigável. E como é que eu coloco? Há uma pessoa na sua sala que não torce para o atlético. Como é que eu represento isso? Eu vou colocar lá, existe X, quer dizer, existe uma pessoa que não é verdade, que não T de X. O que seria esse T de X? É torcer para o atlético. Então o meu predicado T de X é torcer para o atlético. Então vai ser, existe X, não T de X. Outra, há um estudante da sala que participou de um filme. Como é que eu represento isso? Eu coloco lá, existe X, F de X. Quer dizer, existe uma pessoa da minha sala, como meu domínio é só a minha sala, e essa pessoa participou de um filme, F de X. E como é que eu represento, nenhum estudante da sala sabe programar? Eu vou colocar lá, para todo X, quer dizer, como é nenhum, é para todo X, não P de X. O P de X vai ser sabe programar. Então acabamos mais uma questão. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo com esses exercícios, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras, ou quase todas as quintas-feiras, nós lançamos vídeos novos de matemática discreta. Agora vamos fazer a questão anterior, só que ao invés do domínio serem as pessoas da sala, o domínio são todas as pessoas do mundo. Então se eu tenho alguém da sua sala falando em do, se no outro era existe X, H de X, agora eu tenho que dizer que essa pessoa é da sala. Então eu vou criar um novo predicado, vou chamar de S de X, para dizer, olha, não é todo mundo não, é todo mundo que é dessa sala. Então se eu falo que alguém da sua sala fala em do, eu tenho que dizer que existe X, que X é da sala, S de X, e H de X, que X fala em do. E quando eu falo lá que todo mundo da sala é amigável, como é que eu represento isso? Na questão passada, eu dizia que para todo X, H de X, quer dizer, todo mundo era amigável. Mas agora, se o domínio são todas as pessoas do mundo, eu tenho que definir e dizer que essa pessoa é da sala, né? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar lá, para todo X, se essa pessoa for da sala, se S de X, implica em A de X, quer dizer, para todas as pessoas do mundo, se essa pessoa for dessa sala específica, então essa pessoa é uma pessoa amável. E a próxima questão, há uma pessoa nessa sala que não torce para o atlético. Como é que era feito antes, né? Era, existe X, não T de X, quer dizer, existe uma pessoa que não torce para o atlético. Agora, como eu mudei o meu domínio, eu tenho que usar o S de X, que é para dizer que essa pessoa é da sala. Então eu vou dizer, existe uma pessoa que essa pessoa é da sala e ela não torce para o atlético. Observe que eu não posso colocar o implica ali, não. Porque se eu colocasse o implica, o que eu estaria dizendo? Eu estaria dizendo o seguinte, olha, existe uma pessoa que, se essa pessoa for da sala, então ela não torce para o atlético. Mas eu não estou falando isso, não. Estou falando que existe uma pessoa da sala mesmo que não torce para o atlético. Então, existe uma pessoa que essa pessoa é da sala e ela não torce para o atlético. Um estudante da sua sala participou de um filme. Como é que eu fiz antes, né? Coloquei lá, existe X, F de X. Existe um estudante que fez um filme. Como é que eu faço agora se meu domínio são todas as pessoas do mundo? Eu vou dizer, existe uma pessoa que essa pessoa, ela é da sala e ela participou de um filme. Então, existe X, S de X e F de X, que seria o participado de um filme. E, por último, nenhum estudante da sala sabe programar. Como é que eu represento isso? Para todo X, para todas as pessoas do mundo, se esse X for da sala, quer dizer, só das pessoas que são da sala, implica que não P de X, quer dizer, para todo mundo, se essa pessoa for da sala, então essa pessoa não sabe programar. Quer dizer, então, que ninguém da sala sabe programar. E, para finalizar o vídeo de hoje, vamos fazer a tradução de algumas frases em português para matemática. Então, por exemplo, como é que eu traduzo, ninguém é perfeito. Então, meu domínio vão ser todas as pessoas do mundo, né? Então, como é que eu traduzo isso? Eu vou dizer, que para todo X, não P de X, quer dizer, para todas as pessoas do mundo, não é verdade que essa pessoa é perfeita. Então, ninguém é perfeito. Observe que eu não estou falando que nem todas as pessoas do mundo são perfeitas. Estou dizendo que ninguém é perfeito. Nenhuma das pessoas do mundo é perfeita. Então, para todo mundo, não é verdade que essa pessoa é perfeita. Agora, se eu quisesse falar que nem todo mundo é perfeito, um pouco diferente, quer dizer, pode ser até que existam pessoas perfeitas, mas não é todo mundo que é perfeito, não. Se eu quisesse falar que todo mundo é perfeito, eu ia dizer para todo X, P de X, quer dizer, todo mundo é perfeito, tá bem? Mas, se eu falo que nem todo mundo é perfeito, eu vou dizer que, olha, existe um X que não P de X, quer dizer, existe um X que não é perfeito. E a próxima, todos os meus amigos são perfeitos. Como é que eu represento isso, né? Eu vou dizer que para todo X, A de X, quer dizer, se X for meu amigo, aí eu vou botar um condicional para dizer, olha, para todo mundo, se essa pessoa for minha amiga, implica P de X, quer dizer, implica que essa pessoa é perfeita. Mas não é todo mundo que é perfeito, não. São só os meus amigos, quer dizer, se a pessoa for minha amiga, então ela é perfeita. E se eu quiser falar que pelo menos um dos meus amigos é perfeito? Quer dizer, eu tenho um amigo que é perfeito. Não são todos eles, mas pelo menos um é. Existe um que é. Até eu dei a dica, né? Então, como é que eu represento isso? Vou dizer que existe X, que A de X, quer dizer, existe uma pessoa no mundo, A de X, que essa pessoa é minha amiga, e P de X, essa pessoa é perfeita. Quer dizer, existe uma pessoa no mundo que ela é minha amiga e ela é perfeita. E se eu quiser falar que todos são meus amigos e são perfeitos? Então, como é que eu vou dizer? Vou dizer que para todo X, quer dizer, para todo mundo, A de X, todo mundo é meu amigo e, conjunção, P de X é perfeito. O que eu estou falando aqui? Todas as pessoas do mundo, elas são minhas amigas, eu sou amigo de todo mundo e todas essas pessoas, elas são perfeitas. E para finalizar, como é que eu traduzo? Nem todos são meus amigos ou ninguém é perfeito. Esse item já é mais complicado, né? Como é que eu falo que nem todos são meus amigos? Eu vou dizer que existe um X que não há de X. Quer dizer, eu vou dizer que existe uma pessoa que não é minha amiga. Quer dizer, nem todo mundo do mundo é meu amigo. Ou, aí eu vou colocar o ou, alguém não é perfeito. Como é que eu falo que alguém não é perfeito? Eu vou dizer que existe X que não P de X. Quer dizer, existe uma pessoa que não é perfeita. Então, essa é uma forma de representar esse item. E acabamos o nosso segundo vídeo de lógica dos predicados, onde a gente resolveu alguns exercícios de tradução. No próximo vídeo, nós vamos falar da negação, de escopo da variável e de variável livre. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.